Queridos amigos, amigas, vamos falar sobre roponopono, limpeza de memórias. Primeiramente, vamos elevar a nossa vibração, com sentimentos de amor, de paz, de união. Vamos pensar em perdão e iluminação. Quando a gente perdoa, quando a gente se liberta de uma ofensa, de uma palavra que foi mal colocada, de uma mensagem lida que causou dor, angústia, quando a gente perdoa, a gente se liberta, a gente assim eleva a alma. A nossa vibração aumenta e assim ficamos mais perto da luz. Naturalmente e consequentemente, nós abrimos as portas para a prosperidade. Quando eu me refiro à prosperidade, não estou necessariamente falando de ganhos financeiros, mas sim de calma para a vida. Prosperidade é ter paz interior. Prosperidade é quando as portas da sua vida estão abertas e tudo o que há de melhor começa a fluir naturalmente na sua vida, no seu dia, no seu caminho, iluminando não só a tua vida, mas a de todas as pessoas que convivem com você. Vamos dar início a uma prática chamada limpeza de memórias. Essa prática vai ajudar você a liberar, a limpar, a transmutar toda energia densa, todo o sentimento que contradiz a essência de Deus, em pura luz. Você pode repetir essa prática diariamente. Se conecte e repita esse mantra, essas frases de iluminação. Se preferir, coloque a mão direita no coração, a mão esquerda na boca do estômago, onde está localizado o chakra do plexo solar. Feche os olhos, respire fundo, pelo menos três vezes. Se conecte com seu corpo. Preste atenção na sua energia, nos seus sentimentos. respire novamente, lenta e profundamente. E repita. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, sou grata. Eu sinto muito, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grato, sou grata. Permita que essas frases ecoem no seu coração, na sua mente. Se você não quiser repetir em voz alta, repita mentalmente, Respirando profundamente, lentamente. E visualize um estado de calma, tomando conta, uma luz iluminando o seu coração, a sua mente, o seu corpo se purificando. Tudo aquilo que estava te incomodando, agora está diluindo, desaparecendo, perdendo força. Porque o teu sentimento está sendo renovado, com amor e com muita luz. Eu desejo, sinceramente, Que a partir de pequenas práticas, Você comece a mudar o seu dia, a sua semana. Que essas pequenas práticas possam expandir os teus pensamentos, Guiando você para o caminho da paz, Um caminho onde você vai encontrar melhores soluções, Para aquelas coisas que parecem ser tão difíceis. Desejo que você receba muita luz e sabedoria para cultivar paz interior, Alegria e muito amor. Alegria e muito grande. Legenda Adriana Zanotto